O que é isso? Vamos que vamos! A notícia é do site Canaltech E aí começa da seguinte maneira Usuários de torrent recebem cobrança no valor de 3 mil reais no Brasil Imagina você chegar em casa e receber pelo correio uma notificação extrajudicial Cobrando 3 mil pelo download de filmes por meio de serviços de torrent Pior ainda, o aviso fala sobre um caso ocorrido em 2019 O qual você nem se lembra mais Em muitos casos foi registrado em uma rede que é compartilhada com outras pessoas que moram na mesma casa Essa foi a realidade, estima-se, de algumas dezenas de milhares Dezenas de milhares, meus amigos Estão falando de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil Até 90 mil pessoas receberam esse mês essa notificação Sim, eles foram desprezidos por essa carta pelo suposto download e compartilhamento de 3 filmes que estrearam no cinema em 2019 Os detentores dos judeus autorais dos filmes como Invasão ao Serviço Secreto Hellboy e Rambo até o fim solicitaram um ressarcimento de milhares de reais pelos danos causados pelos atos Com o não pagamento da quantia citada na notificação Podendo levar ao início de um processo judicial com os notificados De objeção é comum em países da Europa Inclusive o Pedro já falou pra gente também que no Canadá rola bastante Não existe essa possibilidade Você baixa um filme pirata no Canadá Automaticamente você já está preparado para receber uma multa até o final do mês Por conta desse download que você fez Certo? E lá é a mesma coisa As multas chegam pelo correio Valores de cerca de 800 euros Ou aproximadamente 85 mil reais no Brasil O código penal prevê apenas de 3 meses a 1 ano de prisão Para quem violar os direitos de autor Entretanto, cita especificamente os casos em que as cópias são feitas com intuito de lucro Situações envolvendo o uso pessoal Ficam em uma área cinza Certo? É o caso do exemplo do Fórum de São Paulo É a IF de São Paulo Que pediu para ter sua identidade preservada em contato com a reportagem Ele recebeu a notificação no início de outubro No endereço da mãe em nome dela Que segundo ele não seria responsável pelo ato Mais do que a notificação em si Chamou a atenção do usuário o fato do escritório de divulgação Ser responsável pela carta Ter acesso a dados pessoais com nome completo Endereço responsável pelo plano de telefonia Além da data, hora e endereço de IP No qual o download teria sido identificado E ele manda ali que nunca achou que isso ia acontecer com ele A preocupação foi resolver o caso em nome da mãe Mas ficou perguntando como os advogados tiveram acesso A todas as informações para o envio da notificação E YF é o nome da pessoa A indicação inclusive seria de um download realizado em 2019 Que o usuário afirma não lembrar de ter feito E aí vem a questão da entrega de dados A notícia é bem grande Se vocês quiserem ver Está tudo ali no site do Canaltech Inclusive fala sobre desproporção Nos filmes que estão sendo passados A entrega dos dados Enfim, é uma matéria bem completa do Canaltech Vale a pena ser lido Mas eu vim aqui E eu trocar uma ideia com vocês Dessa situação Que na minha concepção É absurdamente bizarra E como eu falei Eu fui sim usuário de produtos piratas Ao longo da minha vida toda Felizmente Desde que eu comecei com o YouTube Depois que eu tinha mais ou menos De um ano de YouTube Eu consegui Gradualmente Me livrar De tudo meu Que não era original Tudo meu Que não era uma fonte oficial Então eu parei de baixar filme Parei de baixar série Eu comecei a assinar Hoje eu assino Eu assino Netflix Eu assino Amazon Prime Eu assino O Disney Plus Eu assino o HBO Go Eu vou assinar O HBO Acho que é agora o HBO Max Que vai sair Isso na parte de filmes e séries De conteúdo Além do que Os meus softwares São todos originais Então seja o meu pacote Adobe Que eu pago Mano, uma grana animal Por mês Para ter Photoshop Adobe Premiere Seja As programas de streaming Hoje eu uso OBS Que é grátis Mas eu tenho vários programas pagos Eu tenho Xplit Eu tenho Mirilis Mano Hoje, felizmente Nada meu é pirata Mas mano Já chegou um ponto Na minha vida Onde todo meu Era pirata Tudo Todos os softwares Todos os jogos Meus consoles Eram destravados Porque essa era a realidade Tá ligado E é por isso Que na verdade Me deixa puto A primeira coisa Que me deixa puto É saber o poder Que essas empresas têm E é pressupor Que a galera Que baixa a pirataria Tá fazendo isso Por que que é Os caras acham Que a pessoa Que baixou Rambo No torrent Tá andando de Mercedes Aí pela rua E não é essa a realidade A grande realidade Que eu vejo Da grande maioria Das pessoas Que eu conheço Que ainda tem que usar De uma outra condição De pirataria Porque não tem condição Irmão De pagar os bagulhos Tudo original E aí Sabe que eu fico Puto Beleza Eu não tô defendendo A pirataria O que é certo É certo Eu tenho esse conceito Na minha vida O que é certo É certo O que é errado É errado Tá ligado Então mano O bagulho é errado É errado Pronto Acabou Você tá de fato Prejudicando O autor original Daquela obra Mesmo que a gente esteja falando De um estúdio de cinema Bilionário Mas enfim Não importa Você tá de fato Prejudicando aquilo ali Mas a grande real É que Grande parte Dos usuários Que baixam o filme Não são usuários Que tem dinheiro Pra ficar indo no cinema Irmão Todo mundo quer ir pro cinema Todo mundo quer pegar Pegar um brother Pegar o crush O arroba Levar pro cinema Comprar uma pipoquinha Um refrigerante Assistir um filme Num telão Com um soldado digital Mas essa não é a realidade Das pessoas Tá ligado Não tem como Quantas vezes eu queria Ver um filme Que tava lá E não tinha como Quantas vezes eu queria Assistir um bagulho Não tinha como E tipo Não tô falando que De novo Não tô falando que é certo Mas é uma parada Que é necessário E mano Quando os caras agem assim Primeiro de tudo Que é um absurdo Os caras terem acesso A todos esses dados É um absurdo mano Demorou A gente tem esse caso aqui Eles vão poder abrir O processo deles lá E aí o processo Correndo com Em meio de justiça Irregular Tá ligado Não um escritor Não um processo Tá ligado Isso é muito escroto Isso é muito escroto Sério Então primeiro de tudo Assim O jeito que o bagulho é feito Já é errado pra caralho Né Segundo ponto O Buddy tá até puto ali também O Buddy tá muito puto aqui Quando eu vi esse tal Eu fiquei puto Nossa que raiva Então assim Pra começo de conversa O jeito que o bagulho é feito O jeito que a notificação chega A parada é chegar Até a pessoa desse jeito Já é errado pra cacete Tá Não tá certo esse bagulho E alguém tem que ver isso Eu não sei Quem tem que ver Alguém tem que ver Segundo É ter um pouco de Mano De empatia De compreensão Tá ligado Eu entendo que os caras Precisam combater esses mesmos Mas tem como combater isso De maneiras mais criativas Oferecendo serviços melhores Serviços únicos O mercado de games É um mercado Que dá o jeito dele De resolver esse problema Mano E sofre ainda E camela É foda Porque eles Beleza Eles colocam a trava Pra dificultar o acesso Mas o que funciona mesmo É o online Só funcionar com o jogo original Né Então mano Você que beleza Você quer baixar piratão Seu jogo aí Você vai baixar Mas você não vai conseguir Jogar com a galera E aí os games Ainda meteram agora O sistema free to play Com compra dentro do game Então você pega A base do jogo Pra você ter acesso A aquela parada Ela é de graça Tá ligado Mas aí Quando você quer uma roupinha Um diferencial Aí você paga Você coloca o dinheiro Quer dizer mano Eu acho que teriam alternativas Do mercado De eles se adaptarem melhor A esse tipo de condição E eles não querem se adaptar Hoje se você soma Todas as assinaturas Que eu falei Que eu assino no começo Você paga uma fortuna Irmão Uma fortuna E não é à toa Que TV acaba TV acaba Tá acabando Porque os caras Vendiam pacotes De canal Aqui no Brasil Ah você quer o seu canal Pra ver futebol Aqui Você precisa assinar o pacote Crianças plus one Crianças plus one Que vem 15 canais infantis Do seu canal de esporte Ah pô Tô pagando Por que que eu tô pagando 15 canais infantis Ou os bagulho Não faz sentido E a galera Precisa recorrer Porque o que os caras querem É limitar o acesso das pessoas E isso me deixa muito puto Isso me deixa muito puto Eu acho muito errado A gente limitar o acesso Eu sou uma pessoa que hoje É o que paga minhas contas Rapazes São os meus subs Na Twitch Das lives Que tão rolando Praticamente todos os dias De segunda a sexta A partir das 17 horas A gente tá ao vivo A minha ideia é fazê-las mais cedo Então fica de ordem na minha Twitch Twitch.tv Então mano Os meus subs hoje É praticamente Que paga minhas contas Tá ligado Essa é a real Eu preciso desse serviço E eu preciso oferecer Um serviço da hora pra eles Então os caras não veem Ed na plataforma Os caras tem emoticons E além de tudo Eu tô fazendo sorteio Esse dia 18 de dezembro Agora Eu vou sortear Xbox Series S Pra galera que me dá o sub No mês passado Eu sorteei Playstation 5 Então mano A galera faz de coração Mas o meu conteúdo Tá ali Tá aberta de graça Se você entrar na minha Twitch Agora você vai ver A live de ontem Que eu fiz jogando Código com os moleque Mano Rainbow Você acessando o bagulho Tá ali Tá disponível O conteúdo Tá ali Tá ligado E a gente precisa Dar maneiras criativas De tornar o nosso conteúdo Cada vez mais É Obviamente Rentável E de uma maneira Que seja bom Pra todo mundo Mas isso aqui É uma puta De uma sacanagem Um ano depois No meio de uma crise Que nem a gente Tá tendo agora Os caras Meteu uma multa Na sua casa Irmão Por causa de Hellboy Velho É sério Irmão É sério Ah não Você tá maluco Nossa Eu fiquei puto Quando eu vi isso aqui Eu fiquei puto Porque pegou no meu coraçãozinho Não chegou pra mim Mas mano É revoltante É revoltante Eu queria saber a opinião De vocês Estou muito errado Se eu tiver muito errado Pode falar aí Mas eu tô revoltado Quando eu vi esse pouco Eu fiquei puto Mas talvez Se vocês apontarem Que eu fiquei Que eu tô errado Talvez eu me acalme E leia e fale É você tá certo De novo Não tô falando que é certo Tá ligado Tô ligado Se quando você tá fazendo Errado Você tá fazendo errado Eu tô falando sobre o fato Que tem pessoas Que fazem o errado Mas não porque elas Querem fazer o errado Não pra tirar vantagem Os caras tão pressupondo Que as pessoas Tão lucrando Em cima disso Porra 90% dos usuários Não tão lucrando com isso Tá ligado E é óbvio Que os caras Cara Tô puto Ó Me conta aí O que vocês acham Desse caso Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Um beijo Até a próxima Espero não estar puto errado Se eu tiver puto errado Depois eu apago esse vídeo Não, não Acho que eu tô puto errado Tô puto bem puto Mas eu Enfim Eu não sei Deixa os seus comentários É nóis Fui Tchau